A quiroclina e satureoides, popularmente chamada de Marcela ou Marcela, é a planta medicinal símbolo do Rio Grande do Sul. Ela é muito conhecida no Brasil e na América Latina. É tradição entre os gaúchos colher Marcela na Sexta-feira Santa. Toda Sexta-feira Santa, antes do nascer do sol, o meu pai e a minha família colhem Marcela. Nós tínhamos o costume que na Páscoa nós enfeitávamos a Sexta de Páscoa com os ovos e Páscoa com a Marcela, que simbolizava a vida, passagem, vida nova, ressurreição, afinal, dia de Páscoa, a maior festa da Cristandar. Faz muitos anos já, desde que meu pai me ensinou a colher em uma sexta-feira, de manhã, quando ela está molhada do orvalho, e eu segui a mesma coisa. Para evitar a extinção da planta, Miraguaí, no Noroeste gaúcho, criou a campanha Plante Marcela. Distribuímos mudas, porque o período de setembro e outubro é o período mais propício para o plantio da Marcela. Lembrando que se os agricultores querem fazer a semeadura das sementes, a semente de Marcela é uma semente muito pequena, nós precisamos ter cuidado ao manusear, para não perder a fertilidade, e as covas devem ser bem superficiais e também devem ser semeadas no período de setembro e outubro. O avô da Gabriela aderiu à campanha Plante Marcela e hoje mostra para a neta a plantação que tem na horta de casa. Em Tenente Portela, na terra indígena do Guarita, a Marcela é fonte de renda. A senhora tem armazenado assim agora, nessa época? Eu, só eu, tenho base de 300 fechinhos de Marcela, fora os outros índios, né? Uns põem 100, outros põem 150, outros põem mais. Depende do que a gente consegue aí na natureza. Fonte de renda, saúde e de pesquisas. Quem quiser se aprofundar no tema plantas medicinais aromáticas e condimentares, a Emater oferece o curso de plantas medicinais aromáticas e condimentares no CETRE Erechim e no CETAMP em Nova Petrópolis. Na sexta-feira santa e em todos os dias do ano, a Marcela pode ser um santo remédio à disposição dos brasileiros. A Marcela é uma referência, né? Então eu tenho a Marcela assim como uma pequena farmácia dentro de casa. De tão benéfica que ela é para a saúde da gente. Música Amém.